Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like que é muito importante e se inscreva se não for inscrito. Bem galera, nesse vídeo estou trazendo uma nova atualização que vai ocorrer nos aplicativos da Fonium. Para quem não conhece a Fonium, a PHT, um token que você minera, um dos poucos tokens que você minera, é uma espécie de airdrop, mas a gente costuma chamar de mineração. Você minera ela através do aplicativo da Fonium, o Cloud Earning PHT. Quem ainda não minera a Fonium pelo seu celular, eu vou deixar o link na descrição. É um aplicativo autorizado pela Google Play. Vocês sabem que a Google Play não autoriza aplicativos que mineram, danificam o seu celular. O Fonium minera na nuvem. Então, é um dos poucos aplicativos de mineração móvel que você pode instalar no seu celular sem problemas. Então, procure sempre instalar o Fonium diretamente aqui da Google Play. Não instale de fontes desconhecidas. Então, como eu disse, a Fonium é muito conhecida por ser um minerador móvel. E eles estão com uma nova atualização aqui, publicada até no Medium deles. Vai ter um token novo na plataforma. Ainda não foi lançado, eles estão na fase de atualização. Fonium Green, né galera? Vai ser o PHTG, né? Pelo que eu li aqui, galera. Dei uma lida aqui no artigo. Vai ser um token, um novo token lançado oficialmente pela Fonium que compensa a sua própria pegada de carbono automaticamente cada vez que um pedido de saque é processado em nossos aplicativos ou jogos, né galera? Ou seja, esse novo token da Fonium, o Fonium verde, né? Eles chamam aqui, Fonium Green. Ele vai ser também da Blockchain Tron, né? A gente vai poder sacar utilizando a rede Tron, como é feito o saque da Fonium, né? Vão ser um trilhão de fornecimento total. E ele vai ser, galera, parece que o primeiro aplicativo que ele vai ser implantado vai ser o CryptoCard, né? Esse aqui eu vou mostrar pra vocês, ele fica até o final do vídeo, como é que você ganha Foniums aqui também, né? E vai ter esse token, o Fonium Green, aqui também no CryptoCard. Pra mim, na minha opinião, galera, tem os jogos também na Fonium, né? Acho que são 5 jogos mais esse aqui, onde você também ganha Foniums. Mas pra mim, galera, esse é onde você ganha mais Foniums aqui, juntamente aí com a mineração, né galera? E é um jogo, né? Muito fácil aí. Eu vou mostrar pra vocês aí no decorrer do vídeo. Então eles estão atualizando, né? Eles vão lançar em todos os aplicativos. Depois você vai poder extrair, né? Quando você fizer o saque, esse Fonium verde, né? Esse novo token. Mas o primeiro será o CryptoCard, né galera? Então vamos lá para o aplicativo, pra gente saber como jogar no CryptoCard e ganhar Foniums. Bem galera, depois que você instalar o aplicativo, né? Fizeram o cadastro, parece que agora está pedindo uma verificação de telefone, né? Eles vão pedir o seu número de telefone e vão enviar um código. Acho que isso é pra evitar a criação de múltiplas contas, né galera? O pessoal estava criando muitas contas aí. Aí a Fonium colocou agora verificação de telefone. Então galera, como é que a gente vai ganhar aqui no Foniums, aqui no CryptoCard e futuramente o Fonium Green, né? O outro token que vai ser lançado primeiramente neste aplicativo aqui. Primeiro aqui, a forma de ganho é mais simples, né galera? É uma roleta que você vai clicar aqui em Well, né? Você vai clicar nessa roleta aqui. Aqui eu já cliquei, já fiz a roleta por dia. Você vai ganhar aqui ou XP ou cartas ou mesmo 250 fones, que geralmente ganha aqui. Tem Picar, né galera? Que é um... Você clica aqui, ó. E vai ficar pulando com a carta aqui. Vamos fazer aqui, ó. Vai em Jump. Você tem que acertar com a carta lá, essas pilhas de moedas, né? E vai ganhando fones, ó. Estou fazendo aqui, né? São, geralmente é um minuto. Ó, tem que pegar bem... Acertar bem a pilha de cartas pra você ir ganhando fone. Em média aqui, galera, ganha uns 140 fones, né? Já ganha mais do que no minerador aí, né? Ó, errei. Tem que acertar bem no meio dela, ó. Aí, uma vez por dia, você vem aqui no aplicativo. O aplicativo é o seguinte, galera. Vou mostrar pra vocês depois os níveis. Quanto mais você usar, mais níveis você vai subindo, né? Os XP que você vai ganhando. E vai ganhando moedas, né? Dá pra ganhar muita fone nesse aplicativo aqui, galera. Vamos lá, já tá terminando aqui, ó. Olha, joguei mal, né? Não acertei direito as pilhas. Tem que acertar bem no meio das pilhas. Ganhei 117 PHT, né? Fone, bem mais do que no minerador, né, galera? Vamos lá, coletei, né? Vai passar um anúncio. O aplicativo também ganha com anúncios. Vamos lá, tem que esperar essa barra toda correr aqui. O bom é que é uma vez por dia, né, galera? O aplicativo só não precisa ficar jogando direto. Você vem aqui, faz as missões. O que você tem que fazer, ele fecha e vai fazer outra coisa, né? Vamos lá. A gente tá terminando. Bem, aí a gente vai fechar o aplicativo agora, né, galera? Fecha aqui. Agora, outra forma de ganho, pessoal, é enviando, né, seu link e vendo vídeos também, né, galera? Vou clicar aqui, a mesma coisa. Você vai clicar aqui e vai ver um vídeo, né? E vai ganhar aí fones pelos vídeos também, né? Fone, quer dizer, cartas. Você vai ganhar cartas. Vamos fazer pra vocês verem só um anúncio aqui. Três vídeos por dia que você pode ver. Para ver, vai ganhar carta, né? E as cartas depois você pode negociar aqui mesmo no aplicativo, trocando por fone ou acumular as cartas para você ganhar mais XP, tesouros, né? Que talvez venham mais fones e por aí vai, galera. Vamos esperar esse aqui, ó. O anúncio tem que... A bola... O X lá em cima tem que ficar ativo, né? Vamos fechar aqui. Pronto, fechou. Ó, ganhou mais uma carta. Aqui, ganhou essa carta aqui. 60, não sei se é 60 fones, que não é mesmo. Bem, galera, as cartas onde ficam, né? Ficam nesse livro que fica do lado direito aqui com o símbolo do fone, fica suas cartas, né? Aí você... Ou você completa isso aqui, tudo, né, pessoal? E ganha mais 5.000 XP, ganha tesouro, né? Que talvez venham muito mais cartas de fones aí. Tem várias aqui que você pode completar e fazer isso, né? Eu aconselho... Ou você pode vender as cartas. Eu aconselho você a completar as coleções, né? Ou você pode ver... Clicar aqui na carta. E trocar ela, no caso aqui, se eu trocar essa carta aqui por... Vamos ver quantos fones vai dar. Você clica em Swap, ó. Vão me dar 5 fones. Aí você clica aqui em cima do fone que você quer, ó. Confirma. Ganhei 5 fones. Coleta. 5 PHP, né? Ou você vai juntando aí, galera. E pra depois ganhar um prêmio aqui embaixo. Você vem em Reading. E ganha esses aqui, ó. 10.000 XP. Eu vou mostrar pra vocês o que é importante ganhar o XP, ó. Eu tô acumulando aqui as cartinhas, né? Porque você vai ganhar o XP. Você vai aqui em Mission. Tá ativado aqui algumas minhas, ó. Vou clicar aqui. É... Ó, eu vi 100 vídeos. Eu posso clamar. Vou clamar aqui, ó. 15 roletas pra rodar, ó. Clean, né? Ó. Collect. Vou mostrar até pra vocês como é que é a roleta. Clamei 15 roletas. Aí, as missões, de acordo com os XP que você vai conseguindo também, ó. Aqui nas missões, você vai ganhando, ó. Se você conseguir, aqui, ó. Se completar aqui, eu vou ganhar 300 fone. Se eu completar essa missão aqui, eu vou ganhar 650. Por aí vai. 3.000, ó. 6.530.000. Então, use. Quanto mais você usar o aplicativo, ó. Por exemplo, agora eu ganhei 15 rodadas de... Na roleta, ó. Você vai ganhando rodadas de uma roleta. Então, o segredo dos... O segredo, né? Dos ganhos do aplicativo tá aqui, né, galera? Aqui a roleta, eu ganhei 15, ó. Vou rodar uma pra vocês verem, né? Depois vem o anúncio, ó. Ó, ganhei 250 fones. Então, ó. Já ganhei 250. Mais 100 e pouco lá no outro joguinho. Já foram 300 fones no aplicativo aqui, ó. Deu uma travada, galera. Desculpa a nossa falha aí, que deu uma travada no vídeo, né? Voltando aqui. Depois que eu ganhei os speed, né? Rodei os speed, você vai ganhar aí... Fone, né, galera? Se eu fizer aqui, então, né? Qual o risco de travar de novo, que eu tô gravando, né? Com o gravador aqui. Saque, pessoal. Você vai vir aqui no menuzinho aqui dos 3 ricos, né? 3 riscos. Vai clicar aqui. Vai vindo em balance, né? Aqui, né? Em balance, você vai vir... Ó, tem as exchanges Probit e Apollonidex, né? Você vai vir aqui em intdraw, né? Eu já tô com 1 dólar e 46 centavos aqui em foneum. Intdraw. No momento, está desabilitado, né, galera? Mas se eu não me lembro, você vai sacar por uma carteira TRC20, né? Para uma carteira TRC20, eu aconselho você a usar aquela extensão da Tron, a Tronlink, né? Ou o aplicativo. Pega o endereço lá da sua Tronlink. Coloque aqui, né? Se não me engano, são... No momento, está em manutenção, né? Se não me engano, são 20 mil foneums para você sacar por aí, né? O limite aqui de saque da foneum no aplicativo aqui da CryptoCards, né, galera? Aqui tem mais jogos, né, galera? Se você clicar aqui em Ernail PHP, né? Vai aparecer outros jogos aí da foneum. Deixa eu fechar aqui. O link de convite aqui, né? Você ganha por indicação, né? Você indicando aqui, ó, os níveis... Os níveis aqui de indicações que você vai conseguindo. Você pega as suas recompensas, coleta as suas recompensas aqui. Aqui está teu link de referência. Clica aqui em compartilhar. Aqui está teu código, né? Você linka compartilhar no símbolo de compartilhamento aqui. E você vai obter o seu link. Então é isso aí, galera. No vídeo de hoje, trazendo a nova atualização da fone, né? Que você vai poder ganhar mais um token aqui. O aplicativo da CryptoCard será o primeiro a ser contemplado aí com esse novo token, né? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!